o pessoal bater uma ideia para vocês aqui é você que tá sentado assistindo nesse vídeo aqui pensa em restaurar uma motinha restaurar e formasse lá o quê que quer fazer seu doido cara esse aqui vai para mostrar para vocês olha a situação dessa balança agora estou usando essa miséria aqui ó isso é balança da moto aqui ó eu vou trocar as buchas aqui as buchas né que as buchinhos interna e ali os pedaços da bucha externa que dá porque é da balança lá tem o chassi que essa daqui entrou tá aqui entrou forçado mas entrou gente pensa no inferno para poder eu já marretei essa miséria aqui ó já tentei cortar com a serra de aço não tem jeito isso aqui vai para o lixo vou ter que comprar uma balança nova porque o retardado do dono anterior a mim ele deixou tanto tempo tanto tempo essa bucha que ela se fundiu ela se fundiu a própria balança o metal da balança se uniu ficou um só então isso aqui não sai nunca já fiz de tudo já marretei já já peguei a serra comprei uma serra nova que cortei não tem jeito que não sai você não sabe até que a moto também não tô fiz vários serviços nela não tá vocês vêem você você tá essa caixa direção vou ter que trocar que eu montei lá e já tá com calo mas essa balança né de deus não fim mostrar para vocês aqui o peças aqui ó tirar aqui para fora aqui essa dita cuja aqui essa bucha aqui ó essa bucha aqui porque essa bucha aqui vai dentro desse miserável desse alojamento aqui tá vendo bucha aqui ó que tem uma e que tem outra tá vendo aí ó bom mas longe um pouquinho pra vocês verem ó tá vendo aqui a história as duas bucha vendendo elas não saem não sai não tem jeito de assistir até amassar balança aqui ó tá vendo vocês verem que amassado a nossa pintada já rei isso aqui não compensa só que só com maçarico eu vou gastar uns 50 conto para mandar o camarada do maçarico mexendo isso aqui depois eu vou ter que repintar então não compensa isso aqui é lixo vai para o lixo eu troquei as buchas da coroa porque as buchinhas aqui decorou que ficam aqui dentro né está para ver para você não né que lá dentro as buchinhas quatro buchinhas eu troquei coroa nova rolamento fiz a limpeza a limpeza do ralamento do ralamento sobre fiquei bom graça nova aquela ali da mesma forma tá vendo só que ela tem uma pequena folguinha bem pouquinho mas tá falando assim isso mais para frente tem que trocar desse cubo não tem jeito tem macetezinho pessoal faz mas não é uma coisa segura troquei aqui as as bengalas no caso os tubos internos porque o guarda-pó aqui o retentor interno e o olho a 0 bala e essa miséria dessa balança eu vou ter que trocar com a balança nova porque aqui não tem jeito aqui é é perda de tempo você perder tempo saindo disso aqui para você que está tentando restaurar uma moto reformar o será fazer o que cara é pepino tá se gasta dinheiro sem essa seu tempo se amar reta seu dedo você se suja você arrebenta suas ferramentas eu liguei a tico-tico aqui com a serra de aço cara sai a fumaça esse troço não rompia tá vendo você vê onde hoje a serra entrou esses rasgos aí foi a serra entrou mas não sai não sai não tem jeito ela se fundiu ou seja o metal se uniu e se transformou em um só não tem jeito aqui só outro é isso aí passo a passo da montagem da turuninha 1981 é essa balança que tá me atrasando as rodas estão prontas apesar que eu vou trocar essas rodas aí né vou pintar de preto o aro vou trocar esses raios e vou pintar os cubos também outras peças aqui que eu já fiz mas eu vou mostrar mais mais para frente outro vídeo por enquanto é só valeu pessoal e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.